Fumaça finalizando a pesca aí, ó, é isso aí, deu pra pegar um frito aí, é isso aí, ó, ó, é, pegou um frito, galera, ó, ó isso aí, ó o tamanho das peças, galera, é isso aí, ó, fumaça, parabéns, hein, tamo junto, viu, você é top, parceiraça aí, a dona Ana tá por ali, ó, é isso aí, ó, ele fala que até quinta-feira ele não vai pescar não, ele não aguenta, amanhã, amanhã sabe o que vai acontecer, se tirar pra abrir a boca e vai falar assim, ah, eu tenho que ir, não aguento, ele falou que não vai voltar porque eu não tenho massa, ele falou que não vai voltar que tá sem massa, ó, eu não acredito, é isso aí, galera, brincadeira à parte, mas é isso aí, ó, vai esquentando, vai voltando ao normal, terapada começa a querer abrir a boca, galera já pegando um peixinho pra comer com a família aí, é isso aí, hoje foi solta aí, ó, terapia de Caconde, terapia top, terapia grande, galera, forte de quilo, pra mais, é isso aí, ó, terapia tá na água, tem muito acúmulo, o pessoal que tá acompanhando a soltura sabe aí, ó, três semanas de mil oitocentos quilos solto, mas já começamos outra soltura agora de mais quatrocentos quilos, sexta-feira vem mais mil quilos, é isso aí, ó, isso tem nome, chama-se pesqueiro do marco, bora pra cá.